Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A instituição Madre Alma é uma pessoa que se tornou com a domínio e a EMA que se tornou a barriga e se tornou a presença e a barriga a presença e a paciência com a domínio e a gente se tornou a domínio e a educa a barriga. A especialista é uma pessoa que se tornou. Nós precisamos de adaptar porque, nós temos que adaptar a situação, no ambiente, e a gente, ou também, a gente tem que cuidar de uma vez. Nós precisamos de tempo porque quando você está em seu classe de 5 e depois você pode adaptar para o seu classe, essa é a classe de autismo. A gente pode ter que ir E o que eu acho que, quando eu tenho um filho da família, eu estou com mais de um filho da vida. A vida do mundo, mas hoje eles tiveram força de abençoar os filhos da família. Eles falam que a família tem um filho que não tem um filho. Eu sou a sentir quem está na condição, da minha família, é a primeira vez que eu me lembro de mim, porque eu não me lembro de mim, não me lembro de mim, mas eu sempre fico com as pessoas. Nós somos muito mais complexos, mas nós somos muito mais complexos, mas nós somos mais de uma vida aqui, nós somos mais de uma vida, nós somos muito mais complexos, mas nós somos mais complexos, e não se tornou a vida. Além disso, o trabalho da vida de Aldo e Vitor é a vida em seus social media e a vida da vida que a mãe tem que se proteger a sua família. O trabalho é a vida que a mãe tem que se tornar mesmo que a mãe, Sempre com a família, eles estão começando a fechar todas as regra de sua mãe. Eles estão ficando com isso. Não é o que já falha. com a balabar e ser a necessidade de que eles nunca falham. Madre alma ser a fato ou da matam sempre na clóquia. Hoje acumula, se é deit mas precisa ser a tulo. Haneçam doming. Muito bem, se foi um acontecimento, não acontece, haneçam ali na rua Aldo no Victor, ser a rua, não é a foto, não é viral em social media. Madre alma ser a instituição referência no subaema roto, não é e a intenção, a caráxer a visita além de se referência a respeitar os regras que a vida é a vigor e a alma é a vida. E aí E aí A primeira vez, quando atratou a teração, o que a gente não vai direto, eles vão simplesmente direto. Eles vão morrer em 5 anos, e com isso já nasceu na hospital. Quando eles estavam no hospital, eles morrem na cholesterol. Eles fizeram o professor Pagani da Ramos em nosso corpo. Os professores estão ansiosamente 11 anos de trabalho em nossa saúde. Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Domingo, domingo, eu não tenho nada. E a parte da mãe, a mãe Juliana Assunção de Jesus, não tem nada que fazer. A mãe, a mãe, tem a consideração para ir à visita a Sira. Eu não tenho nada, mas eu tenho nada que ajudar a minha família. Eu tenho nada, a mãe Juliana Assunção de Jesus, mas eu tenho nada que fazer, eu tenho nada que fazer, eu tenho nada que fazer, eu tenho foto, eu tenho foto, eu tenho e vou publicar em mídia social, sem licença, e isso é um acontecimento, Eu tenho a questão como regras, a conquistação do RDTL, e a artigo que eu tenho que se explicasse na mão do direito. Então, com o que eu tenho, O que é o que é o que é o que é? Então, os patas nos visitaram muito, bem querem, ainda e conferem assustadormente para nós. Nós adoramos, e nós estamos contentos de fazer isso. Então, o que estamos fazendo como a deficiência? Espera que tenha esta informação para que os patas nos seus atos o deficiência físico, mata, tilu, no labaric sirenebe senti lakon doming, husi inang no amang, kaba sirenebe presiza tulung, pelhak besik amba Madre Alma, tan sirenefati, fatin doming no caridade, banjira emaselo presiza tulung husi sirene. Centro de Kusto Labaric Dificiência, makasaihanesan mahum balabaric sirene, fatin ebe nako no doming sacrificio no profissão. Espero que esta considerando a presença nai, beletulung litang, ba em hot hotu, li liu balabaric sirene. Equipa Cobertura, GEMEN.